Boa tarde, pessoal! Então, dando sequência ao vídeo anterior, vou mostrar o resultado do meu trabalho de hoje, né? Já tá dando quatro horas, ó, ainda tem um solzinho aqui na lateral da varanda e ficou assim. A floreira de paraguaense, eu fiz a limpeza, retirei todas as folhas, apliquei o produto pra combater as coxonilhas de carapaça e a outra coxonilha que parece um algodãozinho, tá vendo? A floreira tá bem bonita, pelo menos eu me encanto, né? Gosto, cada um tem o seu e essa daqui é uma planta que eu gosto muito. Vou fazer até um vídeo especial só com ela, porque eu gosto muito. Provavelmente vai ser meu próximo vídeo. Eu fui mexer aqui, porque eu tenho tantas que ela é tão lida e tão fácil de cultivar. Então, a floreira ficou assim. Esse outro vaso, eu tirei o cacto, vou mostrar ele ali sozinho. Ficou nele essa fantôme, que era a maior, essas outras duas menores e essa paraguaense, que eu não tirei. Essas do lado de cá, ó, eu tirei do outro vaso e passei pra cá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco menores, coloquei duas folhinhas ali e uma pequenininha aqui. Eu vou deixar nesse local onde pega só o porquê. Porque todas essas que eu coloquei aqui, já estavam enraizadas. Então, não tem problema. Coloquei um pouco mais de substrato por cima, né? Já pra esconder as raízes das outras que já estavam expostas. E eu acho que ele vai crescer e ficar um vaso bonito. Eu vou colocar um pouquinho daquele adubo que eu tenho ainda, que eu trouxe lá da Roça. Não é pra mimitar, não, é, gente? Eu faço as minhas experiências. É o adubo que usaram lá, eu trouxe e coloquei em alguns. Inclusive, eu coloquei nesse daqui, ó. Eu acho que rendeu bastante. O meu berçalho cresceu bastante. Tá todo empaturrado. Voltando lá. O cacto, eu deixei ele no cantinho sozinho. Que ele não tem problema de pegar sol. Tá vendo? Ele tá cheio de machucado. Não deu muito, porque normalmente daria muito castelinho ali em volta, né? Porque é castelo de fadas. Não deu. Essa haste cresceu muito rapidamente, como eu disse. Mas eu não vou desistir dele. Eu acredito que era por conta das raízes. Deixa ele tentar se recuperar sozinho ali. Esse outro vaso, de onde eu tirei o caule que eu tinha decapitado, que era o caule da gibiflora, e separei as mudinhas, eu deixei. Essas paraguaenses aqui, que já estavam aqui, sabe que já estão pendendo. Dei uma olhada no caule. Também passei o produto. Porque tinha pouquinhas coxonilhas. Aqui não tinha muito não, tá? Fica até a marquinha, gente. Olha, onde tem a coxonilha, às vezes fica a marquinha, tá vendo? Mas tinha poucas. E aí, as outras, todas essas outras, eu retirei. E recoloquei. Coloquei o frantesco balde ali, que ele se dá muito bem com essas outras aqui também. E olha a diferença. Esse frantesco balde é novinho. Olha como ele tá verdinho. O meu mais antigo, olha como que tá. Ele tava até mais amareladinho. Agora, tá menos, né? Mas ele é mais antigo. Diferente daquele lá. Então, essas daqui eu deixei. Permaneci, não mudei. E um sedum bronze ali no meio. Eles também se dão muito bem. São plantas que eu aprendi, que elas têm características muito próximas. Então, elas têm uma resistência à praga muito grande. E quando elas são atacadas, elas demoram a morrer. Então, dá tempo pra você recuperá-las. Então, deixei aqui. Essa eu replantei, que eu tinha retirado da outra floreira. Replantei aqui com o brotinho dela ali, que ficou todo sujinho de terra. Também joguei um pouco mais de substrato. Peguei essa do meio aqui, que era uma colher de cobre que tava perdida num outro vazinho. Coloquei aqui no meio, porque vê pra ver se é colher de cobre. Minha intenção é que ela... Essas daqui são pendentes. E ela é de porte horizontal. Então, ela vai crescer. Espero, né? E se destacar ali entre as outras. Coloquei minhas joaninhas ali. Fiz um caminhozinho. Coloquei minhas joaninhas ali, que estavam perdidas. Aqui mais uma fantôme que sobrou. Também coloquei aqui. Então, aqui a prevalência desse vaso ficou paraguaiense. A colher de cobre no meio. Ela tá suja também do substrato. E uma fantôme, um francesco balde ali perto das joaninhas. E dá muito trabalho. Olha aqui. Além disso, eu tinha já tirado a Black Prince. Tá aqui. Fiz nesse vazinho aqui, que eu tenho outros dois. Coloquei uma que sobrou da... Da... Fantôme. Coloquei uma fantômezinha que tava com o caule bem comprido. Porque eu tenho eles, ó. Com uma... Com sendo bronze. Aí eu aproveitei e coloquei uma fantôme. Aqui é um vazinho que eu já tinha com algumas paraguaienses. Coloquei uma mudinha da gibiflora. Fiz duas mudas separadas da gibiflora. Em vazinho pequeno. Mas olha como as mudas já estavam grandes. Eu lembro que eu perguntei quando elas estavam pequenininhas. Se já tava na hora de tirar do caule. E uma escrita aí, né? Que os meus inscritos sempre me ajudam. Um monte de gente sabe mais do que eu. Disse assim, não, não tira agora não. Deixa ela crescer mais. E olha como estão lindas. Então, eu tirei as duas. Fiz mudas individualizadas. Esse vazinho aqui, que eu já tinha feito, né? Que eu disse que eu tô fazendo, montando os vazinhos. Já dei pra algumas pessoas. Um mixinho assim, né? Quem me pede mudinha. Coloco uma... Uma de cada dessas que eu tenho muito. Então, nesse daqui. Eu coloquei uma outra pequenininha. Que é a... Também uma da gibiflora. Ainda sobrou uma aqui pra eu plantar amanhã. E essas folhinhas, né? Que caem. Amanhã eu vejo o que eu faço. E ainda fiz esse berçário enorme de paraguaense. Eu botei muita paraguaense pra levar lá pro sítio. Tudo de bom, né, gente? Tudo de bom. Então, meu trabalho por hoje foi esse. Foi muito trabalho. Foi muito trabalho, gente. Pra você fazer isso tudo numa varanda. Imagine. É muito trabalho. Consegui dar uma arrumadinha aqui. Mas não limpei tudo ainda não. Agora vou limpar. E... É... No próximo vídeo a gente se vê novamente. Tá bom? Deixa seu joinha aí. Torce pros meus vasos ficarem bonitos. Pra gente continuar apreciando aqui. Alguns pequenos, assim, eu vou tentar manter aqui. Mas... É... Outros eu vou tentar levar. A maioria, né? Eu vou tentar levar lá pro sítio. Então, gente. Tem trabalho pra amanhã, né? Mais trabalho. Tem outras coisas pra fazer aqui. E amanhã ou depois de amanhã, né? Quando der tempo, né? Eu venho aqui fazer minha terapia e termino. Tá bom? Depois acompanhe comigo aí o desenvolvimento desses vasos. Fiquem com Deus. Muito obrigada por quem esteve comigo. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.